Vamos para Campo Grande, nos estúdios da CBN, onde está por lá o meu amigo Gerson Assoff. Vamos falar aí de literatura, 19 e 20, né, vai acontecer o Congresso Nacional das Academias Estaduais de Letras. Muito bom dia, seu Gerson Assoff. Esse é o destaque aí na nossa querida Cidade Morena? Isso mesmo, Israel. Bom dia pra você e pra todos aí em Três Lagos. Durante essa quinta e amanhã também, sexta-feira, Campo Grande é, além da capital de Mato Grosso do Sul, a capital brasileira da literatura. Porque está sendo realizado aqui na capital o Congresso Brasileiro das Academias Estaduais de Letras. Então, todas as academias, ou pelo menos grande parte das academias estaduais de letras de todo o Brasil, estão se reunindo aqui em Campo Grande nesta quinta e sexta-feira. O evento tem aí o objetivo de discutir a literatura em nosso país e a importância das academias estaduais de letras para o incentivo à leitura e também para resguardar cada vez mais a cultura. A cultura de cada estado e a nossa história para as próximas gerações. E por lá, eu conversei com algumas pessoas. Segundo o Henrique de Meideiros, que é presidente da Associação Sumatogrossense de Letras, a realização de um encontro para a maior integração nacional das academias de letras é muito importante para a cultura do país e vem sendo aguardada pelos acadêmicos há um certo tempo. Além de, lógico, integrantes das academias estaduais de letras de todos, de grande parte dos estados do país, também vários acadêmicos estão participando desse encontro hoje. Também conversei por lá com o secretário estadual, Marcelo Miranda, que é o secretário de cultura aqui do estado. E ele disse, então, que a valorização da literatura como fonte de desenvolvimento cultural, esse sim é o objetivo desse evento. Para a gente ter a dimensão aí também, cerca de 20 estados, além do Distrito Federal, já confirmaram presença no Congresso, já estão participando. E a presença também confirmada de mortais da Academia Brasileira de Letras permitirá também uma ampla reflexão sobre possibilidades da difusão da literatura do país aqui em Mato Grosso do Sul. Essa é a primeira vez que Mato Grosso do Sul recebe um evento como esse, Campo Grande, então, como capital da literatura brasileira neste momento. Por lá também eu conversei com a Esther Abreu Vieira de Oliveira. Ela é presidente da Academia de Letras lá do estado de Espírito Santo. Ela veio para cá, então, ela é uma das 20 confirmadas aí academias que estão participando. Ela veio para cá e disse que esse é o primeiro evento que ela participa, que reúne tantos representantes de Academia de Letras do país. Então, ela disse que em eventos que ela ia sempre tinha um ou dois, mas esse realmente está integrando todos os estados aqui em Campo Grande. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, assim como Espírito Santo, são algumas das academias de letras mais antigas do país aí, com mais de 102 anos de história. E o mais importante, quem disse isso é o diretor-presidente da Fundação Estadual de Cultura, Eduardo Mendes Pinto. Ele ressaltou que o mais importante desse evento é que ele está aberto para toda a população do estado. Então, quem quiser participar, quem tiver interesse na literatura não só brasileira, mas também do nosso Mato Grosso do Sul, pode vir participar desse evento. Então, tem programação de manhã e à tarde, nessa quinta-feira. Amanhã também sexta-feira tem programação o dia inteiro. São mesas redondas, discussões sobre a literatura, história, enfim, muitos assuntos passando por lá. Então, fica o convite aí para quem de Três Lagunas quiser prestigiar o evento, compareça aqui em Campo Grande. E quem não puder, infelizmente, mais informações e mais detalhes sobre esse evento tão importante para a literatura brasileira, vão estar disponíveis lá no nosso portal RCN67, Israel.